Oi pessoal, tudo bem? Sou a chefe da Sema Bertoco, esse é o meu canal onde eu te ensino a ter uma alimentação mais saudável. E o prato de hoje é moqueca de banana. É uma delícia, ela não deixa nada a desejar a moqueca tradicional. Então vamos aos ingredientes? Escolha uma panela que não tenha o fundo tão fininho, tá? Não precisa ser panela de moqueca, se você tiver é melhor. Eu vou começar com um pouquinho de azeite, só um fundinho da panela, olha aqui, tá? Só um pouquinho de azeite. Panela no fogo e vamos começar pela cebola. A cebola tá cortada em cubinhos, ela não é em rodelas. A cebola vai dourar, começar a dourar e eu vou colocar o alho, o alho amassadinho. Essa moqueca, ela fica muito gostosa e mesmo os amantes de peixe não vão achar falta do peixe, isso eu garanto, tá? Ó, a cebola refogando. Eu vou fazer um molho bem, é, típico de moqueca mesmo, né? Que vai o pimentão, a cebola. Ó, agora eu coloco o pimentão pra fazer um molhozinho pra adicionar a banana mais no final. Olha só, por enquanto eu tenho aqui só a cebola, o alho e o pimentão. Agora eu vou colocar o tomate. O tomate também eu deixei em cubinhos. Vamos lá com o tomate. Nessa hora eu já posso colocar um pouquinho de sal. E também já posso temperar com uma pimentinha. Eu tô usando aqui a pimenta biquinho. Então ela tá com semente e tudo, porque é uma pimenta de cheiro, ela não é tão ardida. Se você for usar a pimenta dedo de moça, retire a semente, porque ela é muito picante. E coloca daí só a casquinha pra trazer todo o aroma pra tua moqueca. Ó, depois que eu fiz esse primeiro passo aqui com o tomate, o pimentão, a cebola, eu abaixo o fogo um pouquinho e tampo a panela até o tomate começar a amolecer. É uns minutinhos apenas. O tomate deu uma murchadinha, mas não tá tão desmanchado. Eu quero ele com um pedacinho ainda. Agora eu vou colocar o palmito. Eu tenho aqui o palmito pupunha fresco. O palmito vai primeiro porque ele é mais durinho, mais durinho do que a banana. O palmito é opcional. Se você não quiser, não precisa colocar. Daí eu tampo mais um pouquinho. Trinta segundinhos com o palmito. Agora eu vou colocar o shiitake, tá? É um cogumelo shiitake fresco e tá cortado em tiras. Vamos colocar o shiitake. Dá mais uma mexidinha. É bem rápida essa moqueca, tá? Você não pode deixar a panela e fazer outra coisa. É ficar de olho aqui, mas é rapidinho. Olha, já tá um aroma aqui em casa. Pronto. Colocou o shiitake. Agora vamos com a estrela da moqueca, que é a banana da terra. A banana da terra é essa maior, tá? Você compra ela já madura. E ela não é tão mole quanto a banana caturra. Então, você pode usar ela sem medo que ela não vai desmanchar. Se usar a caturra, não vai ficar legal a moqueca, tá? Tem que ser a banana da terra. E percebeu aqui que tá com casca? Eu não esqueci de tirar a casca. Ela vai com casca e tudo. É só lavar bem ela antes, ok? Minha banana tá aqui. Agora, eu vou colocar o leite de coco. Você pode se assustar achando que eu tô colocando uma quantidade muito grande. Mas não é. Porque esse é um leite de coco caseiro. E ele é bem diluído. Se você não tiver, não souber fazer, quiser usar o tradicional, Você dilui com água, tá? Mas se você quiser a receita desse caseirinho, que é super fácil de fazer e eu recomendo, Porque ele é muito mais gostoso, É só deixar um comentário ali no vídeo, embaixo do vídeo, que eu ensino você, tá? Que eu posto a receita também do leite de coco. Então, agora, já estão praticamente todos os ingredientes da moqueca aqui na panela. Eu vou tampar e deixar cozinhar por uns cinco minutinhos, hora que depois que começar a ferver, ok? Olha aqui, ó. Tá praticamente cozido, né? Passou cinco minutinhos. Pode ser que no teu fogo, se ele for mais leve, demore um pouquinho mais. Eu não quero tudo muito desmanchando. Tem que ficar um pouquinho firme. Agora, eu vou colocar o azeite de dendê. Porque moqueca sem azeite de dendê não dá, né? Daí não é moqueca. Ó, não é uma quantidade muito grande, mas ele vai dar aquele sabor tradicional da moqueca. Ó, já fica bem mais colorida também. Agora, tá engrossando o caldo. Hora que tiver mais grosso um pouquinho, reduzir só um pouquinho desse caldo, eu vou finalizar com o coentro. Olha como já tá engrossando o caldo. Tá vendo? E a banana, por ser banana da terra, ela não desmancha. E não se preocupe que a casca, na hora de comer, a textura, na boca, o sabor, é uma delícia, tá? Ela só é ruim quando ela tá crua. A casca da banana mais cozida, assim, você tá enriquecendo a sua moqueca com fibras, ok? Ó, agora eu vou finalizar com o coentro. Ah, eu não gosto de coentro. Pode colocar a salsinha. Mas eu recomendo você colocar pouquinho, se você não gosta. Porque você vai acostumando com o paladar e o coentro, é uma delícia, né? É o que caracteriza a moqueca. Olha só que coisa mais linda! Então eu desligo o fogo agora, porque com cinco minutinhos de descanso, ela enxuga um pouquinho mais o caldo. Viu que receita mais fácil e descomplicada? E deliciosa! Se você gostou, dá um like e se inscreva aqui no meu canal. Toda semana, receita nova e prática como essa. E aí E aí E aí E aí E aí